Música Sei que você não me esquece Por você eu vivo chorando Sei que o nosso amor É uma flor que está desfolhando Vem pra perto de mim Para acalmar a minha dor Volte para meus braços Porque você é meu grande amor Volte para meus braços Porque você é meu grande amor O sol que me consola Recordar o nosso passado Só será que eu sei É viver sempre ao seu lado Que mereça de mim É meu mercil É minha dor Volte para meus braços Porque você é meu grande amor Volte para meus braços Porque você é meu grande amor E aí É minha dor Seja como um É meu grande amor